Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Vai! Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Vai! Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Vai! 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 Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vai! 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 Que delícia, hein? Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Eu te pego, aí se 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 eu te pego